4 dicas para economizar com a lista de compras. A conta do supermercado está caro? Galera, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe seu like. Esse vídeo vai ajudar muita gente. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC no site Terra, em julho de 2019, quase 50% da população não tem controle de sua vida financeira. As pessoas estão comprando muito mais do que consomem. Se você quer economizar, uma lista de compras pode ajudar muito. Agora vai a primeira dica. Faça uma lista de compra mensal. Coloque tudo o que está em falta. Dessa forma, quando for fazer suas compras, terá o norte do que realmente precisa ser comprado. Então, o que acontece? Um exemplo aqui. A Dona Love é que faz a compra lá em casa. A Dona Love é que faz a compra lá. Então, ela compra só aquilo que precisa. Ela vai lá, confere primeiro o que a gente tem sobrando. O que a gente tem sobrando. Ela vai lá e compra só aquilo que é necessário. Se a gente usa 4 sabão, a gente se olhou lá na compra. Tem 2? Então, a gente só compra mais 2. Isso ajuda muito. Então, a lista mensal é ótima. Então, nunca vai ao supermercado com fome. Isso aí é complicado. Eu vou com a Dona Love, com a minha princesinha Lara. Sempre vai sair alguma coisa, né, galera? Pão de queijo, algum salgado, alguma coisinha. Sempre sai lá na hora. Nunca vai ao supermercado com fome. Muitas coisas desnecessárias acabam indo para o carrinho. Por isso, sempre vá de barriga cheia para seguir sua lista risca. Mas é muito complicado. É levar as crianças. A minha princesinha Lara sempre vai com a gente. Então, sempre tem que comprar uma coisinha para ela. E agora ela está esperta demais, galera. Ela vai fazer 2 anos. Então, o que acontece? Ela não pode ver um brinquedinho que ela já vai pegando. O supermercado também, hoje em dia, está colocando... Além das golosemas que o supermercado tem, é algo tentador para as crianças. Já estão colocando brinquedos. Então, vai gastar mesmo. A dica 4. Se você desejar economizar na conta do supermercado, vá somente quando necessário para evitar gastos diários. Tente ir no mercado, no mínimo, o necessário. Então, o que acontece? Lá perto da minha casa tem um supermercado. Isso é o pior de tudo. Você morar perto do mercado. A dona Love fala comigo. Amor, vai lá buscar alguma coisa. Gente, está ficando sempre sem conto. Sem pilas lá. Sem conto. Então, se você for duas vezes na semana, é 200 conto. 200 pilas. Então, vamos evitar ir no supermercado. Se você for no supermercado, você pode decidir que você vai gastar mesmo. Então, evite ir. Tenta fazer o máximo da compra mensal para você evitar ficar entrando no supermercado. Se entrar, já era. Vai gastar mesmo. Então, essas são as 4 dicas. Compartilhe o vídeo. Se inscreva. Deixe seu like. Eu vou estar com vocês. Estamos juntos. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. É isso aí, galera. Evitar gastar. Economizar ao máximo. Agora, tem coisas que não tem jeito, né, galera? Quando você está com criança, vai gastar mesmo. Então, evita levar criança. Mas não tem como, não. Abraço. Se inscreva. Compartilhe. Deixe seu like. E eles... E. A próxima. E.